Eu sou moradora do Camorim, do Alto Camorim, do Quilombo Camorim. Trabalho numa unidade prisional feminina em Bangu. É um trabalho muito gratificante que eu faço. Foi um trabalho que foi influenciado também na minha escolha de fazer concurso, de prestar concurso para esse local, também pelo conhecimento do Freixo. Eu conheço ele desde os 19 anos. Por conta dessa luta dele pelos direitos humanos, de ter dado aula também em presídio. Então isso influenciou muito na minha escolha. E lá eu vejo também muitas dificuldades delas como mãe. Independente dos erros que elas cometeram ou do que aconteceu na vida delas, essa mudança eu vejo que para elas é ainda mais difícil. Se para mim, como mulher branca, que tem carro, tem uma família estruturada, já é difícil. Eu imagino como seja mais difícil ainda para elas, negras, moradoras de comunidade. Muitas tiveram filhos que morreram por conta do tráfico. Então esse trabalho para mim é muito importante, mas ao mesmo tempo vejo a dificuldade delas de romperem com esse sistema que quer que elas permaneçam ali na criminalidade. Sou mãe de três crianças, né? Sou grávida da quarta criança agora. E assim, morar com eles aqui no Camorim é maravilhoso, né? Meus filhos respirando ar puro, né? A gente em contato com a natureza, mas ao mesmo tempo é muito difícil. Porque aqui no nosso bairro a gente não tem um local que seja de uso público, um parquinho, não tem uma escola próxima. Então é bem difícil. O acesso aqui da minha comunidade para o ponto de ônibus mais próximo são cerca de dois quilômetros. Então quando a gente tem que se locomover, levar as crianças para a escola, tudo é bem complicado. Em dias de chuva as crianças não conseguem frequentar a escola, porque a rua alaga e aí não dá para ir, né? Para a escola é bem complicado. E assim, o que eu sinto que falta para a cidade, e principalmente aqui para o local onde eu moro, é uma participação das pessoas nessa construção. Porque a gente viu um crescimento muito grande aqui, vários prédios, várias avenidas, o centro olímpico, e ao mesmo tempo a nossa comunidade continua abandonada. Praticamente nada mudou para a gente, na verdade piorou até, porque alguns acessos foram fechados, algumas linhas de ônibus foram extintas. Então a gente vê que nós que somos moradores daqui, não conseguimos ter uma melhoria de qualidade de vida, com todos esses investimentos que a cidade sofreu. E eu acho que isso para quem é mulher e para quem é mãe é mais difícil ainda, porque a gente tem que sair, vai para trabalhar, tem que levar o filho para uma escola. Então o trabalho sendo muito distante, a escola sendo muito distante, então tudo fica muito difícil. Então em vista de todas essas dificuldades que a gente sofre para viver nessa cidade, eu vejo a candidatura do Freixo ao prefeito como uma grande esperança para a gente. Porque desde, como eu falei, desde o início, ele já vem trabalhando todas essas questões, como deputado, questões que ninguém queria mexer, coisa que ninguém queria falar, e que já surtiu uma mudança muito grande das pessoas, para as pequenas, para as minorias mais excluídas. E aí eu vejo a candidatura dele como algo que vai dar chance, vai dar voz, para essas pessoas que mais sofrem e quem mais tem dificuldade de viver nessa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.